O sistema de saúde, nós da Como Serve, que sempre levantamos a bandeira do cooperativismo, de estarmos juntos por um bem comum, nos entristecemos em saber que esse calor humano está sendo interrompido temporariamente. Mas nos alegramos em saber que essa distância é por um bem maior, a saúde de todos ao nosso redor. Logo, logo estaremos reunidos nos almoços de domingo, churrasco entre amigos, e falaremos deste distanciamento como algo no passado, que nos fez crescer como pessoas. Acreditamos que este momento é de crescimento interior, valorizar nossos entes queridos e a nós mesmos. Se puder, fique em casa. Se precisar sair, se cuide. Vamos valorizar quem está à frente disso tudo na área da saúde. Valorizar nosso comércio local e, acima de tudo, acreditar que dias melhores virão. O Pilar da Como Serve, de cooperativismo, está presente neste momento. Cooperar é respeitar a vida. Cooperar é usar máscara. Cooperando juntos, venceremos essa luta. Muito bem, olá, Nova Mutu, um forte abraço para esta população maravilhosa. A partir de agora, agradecendo desde já a sua citania em 7.1 TV Cidade, programa Cidade Alerta, levando as principais notícias e informações nesta terça-feira. Hoje, dia 6 de outubro de 2020, seguimos até as 6h45, por aí, levando as principais notícias e informações. Aliás, você confere agora os nossos destaques da edição de hoje. Comandante do 26º Batalhão da Polícia Militar, comenta sobre o caso envolvendo um policial de Santa Rita do Trivelato, acusado de atirar na direção de uma mulher. Foi aberto um inquérito policial militar, onde será averiguado também os fatos. Então, o policial militar estará respondendo tanto na esfera criminal quanto na administrativa. Delegada Angelina Ticianel, comenta sobre a prisão de um líder de quadrilha de roubo de cargas de Mato Grosso. Todos os suspeitos estão presos, são cinco indivíduos que estão presos, respondendo, presos por um processo que está ocorrendo pela comarca de Diamantino, pois a ação armada ocorreu após a ponte do Rio Arinas, que divide o município de Nova Mutu com o Diamantino. Nova Mutu Esporte Clube contrata mais dois jogadores para a sequência do campeonato estadual. A ideia é trabalhar com 20 jogadores de fora e mais 5, 6 meninos aqui da categoria de base, já valorizando também nossos jogadores locais. Essas são algumas das informações que você confere comigo aqui no Cidade Alerta. Vejo já mais uma vez agradecendo o seu carinho, a sua audiência. É um privilégio poder estar comunicando com você do outro lado. E se acalme, pense e aprenda. Tudo o que te machuca hoje te faz mais forte amanhã. Portanto, não importa a dificuldade ou os problemas que você está enfrentando hoje, lembre-se que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Ele está o tempo todo contigo. Não te abandona, independente de qualquer que seja a situação que você tenha passado, tenha enfrentado ou esteja enfrentando, porque Deus é Deus e Ele sabe todas as coisas. Somos humanos, somos falhos e muitas das vezes o que tem ocorrido na minha ou na sua vida, a gente acaba começando a se questionar, mas, no entanto, Deus está no controle de tudo. Portanto, meu amigo, minha amiga, acalme-se o coração, se tranquilize, tudo vai passar. A Bíblia pega e nos relata isso em Eclesiastes. Há tempo para todas as coisas e o tempo do sofrimento, o tempo da perca, o tempo do luto também irá passar. A alegria voltará a reinar no seu coração e você vai ver o quão forte essa situação tem de feito e você vai sair cada vez mais alegre e fortalecido de tudo isso. Todas as lições, não importa se sejam boas ou ruins, são lições. E devemos tirar o maior aproveito possível. Que Deus te abençoe e obrigado pelo carinho. Aliás, já quero aproveitar, minha amiga Camila, imagens da nossa querida cidade de Nova Mutum, por gentileza. Queremos abraçar afetuosamente a você que nos acompanha, prestigia a nossa programação. É um privilégio enorme e, principalmente, essa cidade linda. O pessoal já está acendendo as suas luzes. Daqui a pouco a gente vai falar questão de energia, tá? Então, fique aí, porque de ontem, nos últimos três, quatro dias, o pessoal está tendo dor de cabeça. No final do programa, você acompanha a cidade toda iluminada com a questão da energia. Tem as nossas redes sociais também, Camila? Hoje, eu acho que será seu acerto onde está o... Lá, ó. Pra cá? Pra lá. Pra lá. Tem que vir pra cá. Eu estou olhando pra outra tela. Qual é o nome do programa aí, Camila? TV Cidade Nova Mutum. Não. Estou falando essa... QR Code. É o QR Code. O pessoal chega com o celularzinho perto ali, ó. Você vai escolher uma dessas... Está pra cá agora. Uma dessas ferramentas, que é a TV Cidade Nova Mutum, tanto no Facebook, Instagram e YouTube. Você pode estar acessando as nossas redes sociais. É um privilégio imenso poder contar com a sua interação. Participe, comente, mande o seu alô. Tanto no Cidade Alerta, quanto no programa Balanço Geral com Chico Telo. A partir das 11 da manhã, de segunda a sexta-feira. Muita interação. E a equipe aqui, justamente, é empenhada em levar a melhor programação pra você. Vamos com informação agora? Agora, vamos trazer agora as informações relacionadas à Bolsa Atleta, que é ampliada em Mato Grosso e passa a beneficiar técnicos e guias. As informações você confere agora. Foi sancionado a lei que amplia o projeto Olimpos. A medida trata da concessão de bolsas a atletas, que agora passam a incluir técnicos e guias de paratletas. Ainda foram criados prêmios específicos para atletas, para atletas, atletas guias e técnicos que conseguirem convocação e ou medalha olímpica ou paralímpica. A nova lei de autoria do Poder Executivo, que altera a lei anterior de 2004, foi aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador Mauro Mendes. Em agosto, a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer abriu inscrições em quatro categorias, sendo atleta nacional, atleta nacional elite, atleta estudantil e atleta base olímpica. Os postistas de modalidades individuais e coletivas de vários municípios matogrossenses se inscreveram para receber auxílio financeiro. O processo de seleção está em andamento e já conta com o resultado parcial da fase de análise do mérito das propostas. Conforme cronograma do edital, a publicação do resultado final será feita no dia 16 de outubro, Contemplando atletas de base de alto rendimento, a primeira etapa contemplará 160 atletas das categorias base e estudantil com bolsas mensais que vão de 250 a 600 reais. Para os atletas de categorias nacional e elite, serão 80 bolsas com valores mensais de 900 e 1.600 reais. O valor anual investido pelo governo de Mato Grosso será de mais de 1 milhão e 700 mil reais. A segunda fase do programa, que abrangerá técnicos, guias e convocados aos órgãos olímpicos, contará com regulamentação e editais específicos que serão providenciados posteriormente. Vou brincar com a Camila. Obrigado, Wesley Moreno, pelas informações. Vamos seguindo. Camila acha graça nesse momento, né? Camila, não posso chamar a minha matéria. O que é isso? Vamos lá, trazendo informações. Ontem, aliás, Bruninho, ontem trouxemos as informações relacionadas a uma situação que ocorreu lá em Santa Rita do Trivelato, no qual um soldado da Polícia Militar é suspeito de ter atirado na mão de uma mulher. Haverá todo um trabalho de investigação por qual motivo foi esse disparo, se foi proposital, se foi um acidente. No entanto, a nossa equipe de reportagem está correndo atrás, deixando você cada vez mais informado em relação a este caso. Nesta feita, o 26º Batalhão da Polícia Militar apura caso da APM, aliás, do policial militar, acusado de efetuar disparos contra a ex-namorada. Situação esta que ocorreu, mais uma vez eu repito, em Santa Rita do Trivelato. E você acompanha essas informações agora. O caso envolvendo um soldado da Polícia Militar do município de Santa Rita do Trivelato, acusado de efetuar um disparo de arma de fogo nas mãos de uma suposta ex-namorada, está sendo apurado aqui, no 14º Comando Regional da Polícia Militar, através do 26º Batalhão. De acordo com as informações, inclusive inseridas no próprio boletim de ocorrência, Na ocasião, este policial tentava provar para esta ex-namorada que não seria pai do seu filho. Ocasião em que ela estava na companhia do atual namorado. Houve uma discussão, momento em que o policial acabou então sacando da arma de fogo e efetuando disparos na direção do casal. O tiro acabou acertando a mão desta suposta ex-namorada, que foi socorrida e encaminhada a uma unidade de saúde. O policial militar foragiu do local, tomando rumos ignorados. Ele acabou ainda capotando o seu veículo, mas os moradores daquela pequena cidade não o viu posteriormente. Todas as medidas foram tomadas a partir de então, inclusive por parte da direção da Polícia Militar aqui da região. E sobre este assunto, eu conversei com o Tenente Coronel Padilha, que é o comandante do 26º Batalhão, que falou sobre o andamento deste caso, que investiga a ação e a conduta deste policial. No dia do fato, o sargento Anderson, que é o comandante do núcleo de Trivelato, de imediato já entrou em contato comigo, que sou o comandante do batalhão, né? E repassou todos os fatos. De imediato já orientei o mesmo a fazer o boletim de ocorrência, normalmente localizar o Polícia Militar e encaminhar para a delegacia, porque esse é o procedimento correto. E o policial não foi localizado nesse intervalo de final de semana, né? Porém, na segunda-feira, ele se apresentou aqui no batalhão e ele foi apresentado lá na delegacia para o delegado municipal, que está tomando todas as providências na esfera criminal. Na esfera administrativa aqui da Polícia Militar, foi aberto um inquérito policial militar, onde será averiguado também os fatos. Então, o policial militar estará respondendo tanto na esfera criminal quanto na administrativa. O Tenente Coronel Padilha também comentou sobre os procedimentos que a Polícia Militar realizou com este soldado. A partir de então, o seu armamento foi recolhido e outras providências estão sendo também tomadas diante deste caso. No momento que ele apresentou aqui no batalhão, nós recolhemos o seu armamento. Ele agora vai exercer a função administrativa lá do núcleo. Possivelmente, o encarregado do IPM vai solicitar a vinda dele para o batalhão para permanecer aqui no batalhão respondendo administrativamente. Está aí a guardar a apuração para saber o resultado de tudo isto e também as supostas penalidades que este soldado, caso venha a ser condenado, possa receber por parte tanto da corporação quanto da justiça. Vamos mudar de assunto, Camila, ontem a gente acabou já abordando este assunto. Deixa eu trazer uma informação que recebemos pouca hora do Médio Norte Notícias, nosso amigo Marciano. E é o seguinte, gente, isso é preocupante. A severa onda de calor que Mato Grosso enfrenta nos últimos dias fez o Instituto Nacional de Meteorologia e MET emitir um alerta de grande perigo válido até a próxima sexta-feira, ou seja, até o dia 9. O aviso foi publicado nesta segunda-feira e mostra que, além de Nova Mutum, mais 87 cidades enfrentam a onda de calor. Além de Mato Grosso, municípios de Minas Gerais, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Goiás, além do Distrito Federal, também serão atingidos. O órgão alerta para a possibilidade de hipertemia e, consequentemente, risco de morte devido ao registro de temperaturas 5 graus acima da média por período maior do que 5 dias. O quadro de hipertemia se dá quando a temperatura corporal sobe além dos 40 graus, o que pode comprometer ou até mesmo levar à falência de órgãos. Em Mato Grosso, 88 cidades sofrem com as temperaturas severas que só devem dar trégua na segunda quinzena de outubro com a chegada de chuvas mais volumosas. Por enquanto, com cerca de 10%, os índices de umidade relativa do ar têm ficado muito abaixo do que é considerado adequado para seres humanos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Neste momento, o recomendado é que a população redobre cuidados com a saúde. O calor, a baixa umidade e as queimadas ligam o alerta para a necessidade de reforçar a hidratação e seguir uma dieta adequada. O ideal é, nesses dias, consumir alimentos mais leves como folhas e frutas com muito líquido e evitar frituras e massas e, principalmente, no período de 10 às 4 horas da tarde, se possível, não pratique atividade física. Então, isso é um perigo para a saúde. Portanto, está aí o alerta e a população deve ficar atenta. No final de semana, foi registrado mais de 46 graus em Cuiabá, capital do estado. E a recomendação lá dos governantes era para que fiquem em casa. Fiquem em casa para não sair e ter complicações na rua. É uma situação bem complicada e delicada que não somente Nova Mutum ou Mato Grosso, mas outros estados também estão passando por essa mesma situação. Vamos agora trazer informações mais uma vez. Reportagem aqui na tela da TV Cidade. Cartórios serão obrigados a divulgar os serviços oferecidos de graça para a população. deverá ter um cartaz e lá escrito serviços disponibilizados gratuitamente, ou seja, certidão de óbito e de nascimento, além de serviços com descontos. Deixa eu me arriscar. Quem é o repórter? Wesley Moreno? É com você. Foi sancionada a lei de autoria do deputado estadual Tiago Silva, do MDB, e obriga os cartórios a divulgarem os casos de gratuidade e descontos nos serviços notariais garantidos por lei federal em local de fácil visualização para a população. De acordo com a lei, os cartórios são obrigados a fixar cartaz nas dependências do estabelecimento em local de fácil acesso e grande visibilidade. Disponibilizar link informativo em seu site, caso o cartório tenha um portal na internet. O texto contido na peça de divulgação deverá ser elaborado em linguagem simples, objetiva e de fácil entendimento, listando as situações de gratuidade relativas aos registros de certidões de nascimento e óbito, assim como as situações em que é previsto descontos relativos aos registros de imóveis. O cartório que não cumprir o que determina a lei será denunciado à Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso para que sejam aplicadas penalidades previstas na lei. A lei entra em vigor no final deste mês, prazo para que os cartórios se adequem às exigências. Está aí as informações. Vamos falar agora de futebol, sair um pouquinho desse contexto. Bruno, qual é o time que você torce, Bruno? Flamengo. Ai, Jesus amado, fala sério. Tem um corintiano ali também sofredor, está no mesmo barco, a diferença do São Paulo. Seu São Paulino para o corintiano, é que o São Paulo ainda está ali no topo da tabela. Já o Corinthians, ladeira abaixo, né, Lucas? E você, Camila? Colorada. Colorada. Internacional. Pois é, São Paulo vai jogar contra o Atlético Goianiense, caso perca, o Diniz vai dizer tchau. Vai fazer uma alegria imensa aí para a torcida, que não vê a hora. Mais um mês sem vencer uma partida de futebol. Fala sério. E, aliás, falar em equipe de futebol, antes de falarmos da cidade de Nova Moutum, da equipe aqui local, Cuiabá está fazendo bonito na Série B, está liderando o campeonato, e venceu, ultimamente, o Cruzeiro, pelo placar de 1x0, afundando mais ainda. Cruzeiro, que sempre despontou nas elites, possivelmente deve estar se encaminhando desse jeito para a Série C do Brasileirão, a equipe que já disputou o Libertadores e tantos outros campeonatos. Infelizmente, pela má gestão e má administração, acabou caindo aí num buraco que parece que não tem fim. E, agora, quem não tem nada a ver com isto, é essa equipe que, em apenas dois anos de existência, conquistou a Série B, está fazendo bonito, já está aí classificado na reta final do Campeonato Estadual da Série A Mato-Gracense. Estou falando, claro, da equipe de Nova Moutum, que tem se reforçando, vem se reforçando, justamente para, não somente para os treinamentos, mas para enfrentar os seus próximos desafios. Mais dois reforços chegaram para essa equipe e você confere a informação agora aqui na tela da TV Cidade. O Nova Moutum Esporte Clube anunciou duas novas contratações para reforços do Campeonato Mato-Gracense. O lateral direito, Magnum, e o goleiro, Thiago. São mais duas opções para o elenco que voltará a campo em novembro. A gente está montando, o plantel já está com 14 anunciados, a ideia é trabalhar com 20 jogadores de fora e mais 5, 6 meninos aqui da categoria de base, já valorizando também nossos jogadores locais. E ontem anunciamos mais dois jogadores, lateral direito o Magno, que jogou, está no Castanhal, no Pará, foi campeão já lá, já subiu com o Amazonas, um cara muito experiente na lateral direito, um cara alto, dentro do perfil que o Dema gosta gosta de trabalhar. Então, acredito que nós estamos chegando muito próximo daquilo que a gente considera ideal e mais um goleiro, o Thiago. O Thiago é um menino que tem sete anos de Grêmio, tem base do Grêmio, mais um que vem de lá. A gente já anunciou o Eric Farias, que era do Grêmio, o Mendonça, que era do Grêmio, mais um que vem em parceria lá com o Baidec, o empresário dele. E o Thiago também chega no final de semana aqui para começar os trabalhos. O Nova Mutum entra em campo nos dias 11 e 18 de novembro pelas quartas de final do Campeonato Mato Grossense e terá como adversário o Sinop. Grandes expectativas são previstas para a retomada dos jogos. A gente sabe a responsabilidade que tem dentro de todo o apoio que a sociedade, que a comunidade de Nova Mutum tem dado para o clube, todo o apoio que a diretoria tem dado nos passados. Eu e o Dema a gente sabe muito bem o que espera do nosso trabalho. Sabe também da força do Sinop, respeita muito eles, estão jogando a Série D, estão em atividade, a gente vai ter um mês para trabalhar, já estão há dois, três meses trabalhando, mas sabe que precisa isso, precisa dar esse passo a mais para ter a vaga na Copa do Brasil, ter a vaga na Série D, e aí tem o calendário o ano inteiro aqui em Nova Mutum. Devido a este novo cenário que estamos vivenciando da pandemia do novo coronavírus, medidas de prevenção e distanciamento social vão ser tomadas nos jogos. Sim, na verdade tem todo um protocolo de segurança, até os jogadores já estão divididos em alguns hotéis para se um pegar o outro e não passar para o outro. Quando chegar em Nova Mutum todos eles vão passar por teste, três dias antes dos jogos também, todos eles passam por teste e o governo do estado liberou 30% do público, mas ainda tem um trâmite legal muito grande, a CBF, a Federação, então tem muita coisa ainda para saber se vai ser liberado ou não o público. Aliás, falando sobre a liberação de público lá no Campeonato Brasileiro na Série A, a única equipe que foi contra na reunião que tiveram foi o São Paulo e algumas equipes não se manifestaram. Eu fico olhando e imaginando o Seu Valdir está lá em cima orgulhoso dessa equipe, não é, Seu Valdir? Seu Valdir é que leva o nome do estádio municipal no qual ele sonhou com essa equipe, infelizmente ele não conseguiu ver o seu sonho concretizar, tempos, um ano antes ele acabou falecendo na beirada do campo algo que ele era apaixonado e a gente, como a gente fala, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeito, não cabe a nós ficar questionando, é só aceitar. E você está vendo aí a equipe do Nova Mutum justamente se preparando para pegar a equipe do Sinop e a gente espera aí que essa nova turma que chegou, que está chegando, possa fazer bonito e honrar essa camisa do Nova Mutum Esporte Clube que é uma equipe de guerreiros e tem dado bastante orgulho aqui para a cidade de Nova Mutum. Mais uma vez, você que está nas redes sociais, Facebook, Instagram ou YouTube acompanhando a nossa programação, se quiser digitar lá boa noite, só no curtida lá eu não vou saber quem é que está acompanhando, tá gente? Eu vejo que tem algumas curtidas lá, no entanto eu não consigo saber quem é a pessoa. QR Code, agora eu acerto, está aqui desse lado, você encosta o seu celular, você pode escolher uma dessas que estão aparecendo aqui, olha, tem Facebook, tem Instagram e também o YouTube acompanhando o Cidade Alerta e a gente fica imensamente feliz em poder contar com a sua colaboração e com a sua interação. Vamos para o nosso rápido intervalo? Após o intervalo você vai conferir, líder de quadrilha de roubo de cargas e caminhões é preso em Cuiabá. Essas e outras informações eu aguardo você já já aqui no Cidade Alerta após o intervalo. Tem qualidade e mais sabor Tem mais carinho e tem amor Tem na mesa com a família Excelência que a insuína Tem variedade e satisfação Tem mais saúde ou que é muito bom Alegria no seu dia a dia Excelência que a insuína Pra reunir a galera No churrasco na festa Pra alegrar o seu dia Tem excelência a carne insuína Tem excelência a carne insuína Uma linha de produtos completa da tradicional a linha Black Muito mais saudável A qualidade e o sabor que não podem faltar na sua casa Aqui tem excelência A mais selecionada das carnes Comele Autoposto Um novo conceito imposto de combustível Localizado na perimetral da Samambaias Venha abastecer com qualidade garantia e segurança Shell Fazer troca de óleo e dar aquela engraxada no seu caminhão para ter o máximo de desempenho E ainda contamos com conveniência Barbershop Barbearia e Estética Automotiva Tudo para sua comodidade Só aqui você tem aquele atendimento todo especial Venha para o Comele Autoposto A JCL Estética Automotiva veio para Nova Mutum para trabalhar com agilidade e priorizar a qualidade dos serviços aos seus clientes e seu carro merece esse cuidado polimento cristalizado vitrificação espelhamento hidratação de couros e de plásticos ressecados pequenos retoques e reformas em geral Lembramos que o serviço de vitrificação é com 3 anos de garantia na Rua das Verbanes esquina com a Mamoeiros bairro Peija Flor contato 99645 6904 Esta equipe de profissionais renomados juntou-se para trazer a Nova Mutum mais um empreendimento de sucesso Venha conhecer no lugar mais desejado da cidade o Parque do Zengás Residência e Service São 314 lotes residenciais e comerciais de 500 a 800 metros quadrados na região mais nobre da cidade bairro planejado financiamento próprio facilidades e a experiência em lotear com excelência Vem agora escolher o seu Nos postos Petrobras você paga com o AME pontua no premia e ganha 10% do dinheiro de volta Esquece a carteira vai nos postos Petrobras Esquece a carteira com a AME Digital Esquece a carteira pra ganhar os 10% Esquece a carteira pra pagar como quiser Abastece pra ganhar Vem agora aproveitar Postos Petrobras e AME Seu tanque cheio e seu dinheiro de volta Uma iniciativa BR Distribuidora e AME Digital Para todo o ambiente existe a iluminação ideal aquele lustre pendente ou luminária especial que faz toda a diferença Na hora de finalizar a sua obra conte com os encantos da Decor Fios Espaço Luz Aproveite ainda nossa consultoria exclusiva e especializada em decoração e projetos de iluminação Qualidade e variedade é na Decor Fios Espaço Luz O acabamento dos acabamentos Olá Seja bem-vindo à loja Meu Bebê Aqui todo dia tem uma novidade diferente te esperando Pioneira no segmento Baby Kids e Team A loja Meu Bebê é completa com moda de 0 a 12 anos acessórios e enxoval para o seu bebê com a qualidade que você espera e o preço que cabe no seu bolso Vem que estamos te esperando ou se preferir nos chame no WhatsApp 99921 0362 Loja Meu Bebê muito mais carinho pelo seu filho e por você No ano de 2020 o Grupo Plantar completa 25 anos 25 anos de batalhas 25 anos de conquistas 25 anos de aprendizado e acima de tudo 25 anos cativando e cultivando clientes e amigos cada um cada um que por aqui passou nestes 25 anos saiba que fazem parte de nossa história nada seria possível sem a aceitação e colaboração de todos clientes amigos e colaboradores nosso muito obrigado Plantar Parceria que gera bons resultados De volta com Cidade Alerta nossa amiga Nilce um forte abraço obrigado pelo carinho está acompanhando a nossa programação sim diretora Camila calma Camila você não pegou um cafezinho para ela não? tem certeza? pelo amor de Deus Camila o cafezinho faz bem a Camila ela é apaixonada não não é pelo cafe na época Caputino Caputino hoje para você não depois a gente coloca negocia isso vamos lá com a informação no Cidade Alerta mas antes quero agradecer imensamente você que nos acompanha a prestigia a nossa programação saiba que toda a equipe aqui motivada a levar a melhor programação de informação para você o tempo todo tanto no Cidade Alerta quanto no programa Balanço Geral e você também pode estar acompanhando a nossa programação nas redes sociais Facebook Youtube Instagram então será uma grande satisfação poder contar com a sua audiência e interagindo com a nossa equipe vamos agora trazer as informações relacionadas a segurança pública líder de quadrilha que roubou roubo de cargas e caminhões é preso em Cuiabá você confere agora com a nossa equipe do Cidade Alerta um homem de 41 anos conhecido como Cabecinha foi preso na quinta-feira da semana passada por volta das 20 horas e 30 minutos na Avenida Miguel Sutil no bairro Jardim Cuiabá ele já havia sido detido em 2015 por ser um líder de uma quadrilha de roubo de cargas e caminhões a delegada da DERF Angelina Ticianel concedeu entrevista à imprensa de Nova Mutum e comentou sobre a prisão deste indivíduo todos os suspeitos estão presos são cinco indivíduos que estão presos respondendo presos por um processo que está correndo pela comarca de Diamantino pois a ação armada ocorreu após a ponte do Rio Arinas que divide o município de Nova Mutum por Diamantino após esse roubo do dia 23 de abril não houve aqui em Nova Mutum na regional de Nova Mutum que eu sei dos boletins que a gente tem aqui não houve mais roubos de caminhão e carga aqui na região então foi uma ação muito importante que inibiu totalmente a ação desses suspeitos e desses roubos que ocorriam muito na região e assim amedrontavam os caminhoneiros que passavam por aqui Importante a ação aí por parte dos órgãos de segurança com as prisões dessas pessoas que vinham tocando o terror literalmente nessa região Nova Mutum São José Diamantino Santa Rita Lucas do Rio Verde os caminhoneiros estavam amedrontados na hora de transitar por essa região devido a quantidade de assaltos quando se não muitas das vezes eram agredidos e amarrados dentro de um mato e sua mercadoria o seu caminhão levado parabéns aí mais uma vez pelo trabalho de inteligência e uma rápida resposta para a sociedade por porte dos órgãos de segurança e acabou colocando aí atrás as grades miliantes perigosíssimos que estavam levando muito terror para os caminhoneiros mudando de assunto agora é isso Camila vamos falar mais uma vez sobre a questão de incêndios um mês com maior taxa de incêndios em quatro anos foi registrado em 2020 lamentável toda a situação que tem ocorrido não somente em Mato Grosso mas em todo o Brasil em relação aos incêndios e você confere agora as informações mais uma vez falando deste assunto queimada você já até deve ter se acostumado a ouvir essa palavra principalmente com o momento em que o centro-oeste brasileiro vem enfrentando este ano foi registrada a maior taxa de incêndios dos últimos quatro anos na BR-163 e 364 segundo a concessionária Rota do Oeste a maior incidência foi no mês de agosto os dados apontam ainda que das ocorrências registradas em 2020 em que houve a necessidade do auxílio do caminhão-pipa da concessionária 47% aconteceram neste mês os serviços foram prestados no trecho sob concessão que vai de Itiquira a Sinop desde o início deste ano até o dia 23 de setembro as equipes atuaram em 379 ocorrências de queimadas no trecho sob concessão 39,33% a mais do que no mesmo período do ano passado nós comparamos este ano e sobretudo agosto com o resto da nossa base histórica chegamos à conclusão que somente agora no mês de agosto nós tivemos 106 ocorrências que representam um total de mais de 70% das ocorrências de todo ano ou seja agosto é considerado para a gente aqui para nós na nossa estatística o mês com maior incidência nos últimos quatro anos o número é 73,77% maior do que os registros do mesmo período de 2019 levando em consideração as ações durante o período proibitivo de queimadas em Mato Grosso que teve início no dia 1º de julho e vai até o dia 30 de setembro as equipes combateram entre julho e agosto 188 incêndios o dado aponta um aumento de 45,73% em relação ao mesmo período de 2019 imagina agora tempo seco né queimadas chuva nem previsão por enquanto só quem sabe a partir de sábado pode chegar e tem que chegar com uma intensidade um pouco maior justamente para levar um refresco para toda a comunidade para a natureza também que tem sofrido tanto com essa estiagem e tem prejudicado em vários segmentos vários setores e principalmente como a gente pouca hora alertou a sociedade em relação até mesmo risco de morte portanto a gente tem acompanhado esse período crítico em todo o país devido a estiagem e a falta de chuva em tantos lugares e quem sofre com asma ou tem algum problema relacionado à saúde acaba sofrendo mais ainda principalmente também as crianças e os idosos com esse tempo seco e essa sensação de fumaça o tempo todo que acaba prejudicando então precisa aí da consciência de todos até porque ontem eu até vistei um vídeo onde um rapaz disse olha eu nunca tinha visto aquilo mais de 25 km um cidadão em um caminhão o seu veículo estava pegando fogo e ele saiu arrastando e isso sabe o que significa o fogo vai para a mata e ele só parou muito tempo depois que é lamentável a pessoa não perceber isso um exemplo de tantos outros uma pessoa que fuma jogou aquela faesquinha ali pegou fogo ele nem vai perceber que de repente tinha colocado fogo naquela região portanto a consciência de toda a sociedade todo mundo tem que fazer a sua parte e falando em queimadas o governo do estado de Mato Grosso prorrogou esse período queimadas controladas continuam proibidas em Mato Grosso até o dia 12 de novembro Camila me ajuda a reportagem é com você Wesley Moreno a reportagem com Wesley Moreno você confere agora o período proibitivo de queimadas em Mato Grosso foi prorrogado até 12 de novembro a prorrogação levou em consideração as condições climáticas severas que favorecem a propagação de incêndios florestais de grandes proporções a legislação prevê que o período pode ser prorrogado ou suspenso de acordo com as condições climáticas o período de estiagem favorece a incidência de incêndios florestais de grandes proporções colocando em risco a saúde qualidade de vida e segurança da população na área rural seguem suspensas até 12 de novembro as licenças de queima controlada emitidas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente no perímetro urbano as queimadas são proibidas durante todo o ano para atendimento das ocorrências de incêndios florestais deve ser acionado o número 193 do corpo de bombeiros já em caso de denúncias de queimadas nas áreas rurais o cidadão deve entrar em contato pelo 0800 647 7363 queimadas urbanas devem ser denunciadas na prefeitura do município da ocorrência nas secretarias municipais de meio ambiente ou defesa civil municipal aí mais uma vez relembrando queimadas controladas continuam proibidas em Mato Grosso até o dia 12 de novembro de novembro pode ser prorrogada dependendo aí da situação você me acompanha agora Bruno agora vamos falar dessa empresa que tem um atendimento diferenciado e proporciona um bem estar para todos que ali estão falando da essencial salão de beleza e aluguel de roupa salão de beleza para você que gosta de andar na moda bem vestida bem arrumada fazer aquele trato final de semana durante a semana para algum evento casamento enfim para várias ocasiões salão de beleza na essencial já para você que quer aproveitar o desconto outubro rosa também na essencial olha promoção de outubro todos os vestidos tons rosas com até 50% de desconto vou repetir para você na essencial promoções de outubro todos os vestidos tons rosas com até 50% de desconto ateliê e loja essencial salão de beleza e loja e aluguel de roupas você encontra na essencial na rua das primaveras a equipe lá um forte abraço para você que veste tanto Wesley Moreno quanto Chico Telo Cidade Alerta e Balanço Geral na essencial salão de beleza e aluguel de roupas forte abraço para toda a equipe vem comigo Bruno porque vamos para mais um rápido intervalo e após o intervalo você meu amigo minha amiga você de casa vai acompanhar a informação sobrecarga na rede elétrica oh meu Deus do céu tem dado dor de cabeça atingem vários bairros da cidade essas e outras informações eu conto com você após o intervalo no ano de 2020 o grupo plantar completa 25 anos 25 anos de batalhas 25 anos de conquistas 25 anos de aprendizado e acima de tudo 25 anos cativando e cultivando clientes e amigos cada um que por aqui passou nestes 25 anos saiba que fazem parte de nossa história nada seria possível sem a aceitação e colaboração de todos clientes amigos e colaboradores nosso muito obrigado plantar parceria que gera bons resultados olá seja bem-vindo a loja meu bebê aqui todo dia tem uma novidade diferente te esperando pioneira no segmento baby kids e team a loja meu bebê é completa com moda de 0 a 12 anos acessórios e enxoval para o seu bebê com a qualidade que você espera e o preço que cabe no seu bolso vem que estamos te esperando ou se preferir nos chame no whatsapp 99921 0362 loja meu bebê muito mais carinho pelo seu filho e por você chegou em nova mutuo a tinta e cia maxi vinil uma loja ampla e moderna com várias opções em tintas e revestimentos tintas econômicas standard premium formando 55 cores no catálogo e 1026 em tintometria acabamentos acetinados foscos e semibrilho todos os produtos são certificados pela abrafate tinta e cia maxi vinil avenida brasil 2080 n contato 99931 2215 a master tecnologia traz para nova mutum o que há de mais avançado em internet via fibra óptica agora em uma loja mais ampla e com mais novidades e tem mais a instalação é gratuita o atendimento é 24 horas por dia e 7 dias por semana contrate já os nossos serviços estamos localizados na avenida brasil 1747w659 99966666600 aquele sabor inesquecível aquela sobremesa deliciosa aquela sensação de estar em casa você encontra aqui na dona formiga muitos sabores muitos aromas e tudo feito com muito amor e carinho pra você cliente Que está conosco desde o começo Nosso muito obrigada Pela preferência e confiança E você que ainda não conhece Dona Formiga Faça-nos uma visita Você não vai se arrepender Alphacar Estética Automotiva Agora está em novo endereço Na Avenida Mato Grosso 1521 próximo ao Clube A Todos os serviços de polimento Vitrificação, pinturas E higienização completa Do seu carro Ainda contamos com o serviço de funilaria Para pequenos retoques Alphacar Estética Automotiva O brilho e proteção que seu carro merece Comele Autoposto Um novo conceito em posto de combustível Localizado na perimetral Das Samambaias Venha abastecer com qualidade Garantia e segurança Shell Fazer troca de óleo E dar aquela engraxada no seu caminhão Para ter o máximo de desempenho E ainda contamos com conveniência Barbershop, barbearia e estética automotiva Tudo para a sua comodidade Só que você tem aquele atendimento todo especial Venha para o Comele Autoposto Estúdio L Qualidade em comunicação Gravação de áudios Spot para TV Rádio, carro de som Porta de loja Trio elétrico Bicicletas e motos Chamadas de festas Mensagens e chamadas para igrejas Áudios para vendas de produtos de rua Estúdio L Voz masculina e feminina Informações 9 92428947 Quem não anuncia, até vende Mas quem anuncia, vende muito mais De volta Essa galera É o bicho Ei, vou te contar Se olhar Se olhar Arrancar esse pedaço Bruninho Hoje estava ferrado Ô Camila Coloca na tela pra gente As nossas redes sociais Mais uma vez Por gentileza QR Code O pessoal pode só encostar o celular ali E de repente vai aparecer As nossas mídias, tá? Seja Facebook Instagram ou Youtube Portanto, acesse lá Compartilhe Participe Dê o seu joinha Coloque seu comentário Será uma satisfação imensa Estar atendendo você Aliás, quero abraçar O Arildo José Marciano Forte abraço Maria José Tudo de bom Maria Leriana Nascimento A Márcia Correia Tá nos acompanhando Também o Marciano O Marciano hoje está interagindo bastante Né, Marciano? Aliás, antes de De falar o próximo assunto Sobre a questão da energia Ali no bairro Palmeiras Hoje pela manhã O pessoal ficou sem energia Viu, gente? Mas não foi por situação relacionada A Energiza Foi uma carreta Volvo Cor preta Que acabou derrubando um poste Durante o final da manhã Dessa terça-feira Aqui no município de Nova Mutum Segundo informações Uma obra Que estava sendo realizada Na BR-163 Aquele sistema Para e siga Da concessionária O tráfico de veículos Estava sendo desviado Para a perimental Da Samambaias Momento em que A carreta acabou Se enroscando Em fios de alta tensão Que estariam baixos E por conta disso O poste acabou Cedendo e caindo Em um dos vagões Da carreta A equipe da Energiza Foi acionada E esteve no local Avaliando os danos E acionando Uma segunda equipe Que vem sempre Da cidade de Lucas Do Rio Verde Para realizar a troca Do poste As informações apontam Que por conta Da queda deste poste O centro da cidade Também ficou Alguns minutos Sem energia Mas a mesma Já foi restabelecida No bairro Palmeiras Também ficou sem energia De acordo com o Marciano Que reside naquela localidade A energia voltou Por volta Das duas e meia Da tarde E falando Na questão de energia Neste caso Foi um caminhão Uma carreta Que acabou derrubando Os fios de alta tensão Inclusive um poste E vale ressaltar Aí o pessoal Da concessionária Não faz um mapeamento Antes de fazer Esse desvio Não Até porque É necessário Pensar aí Nesse tráfego Pesado Que passa Na BR-163 Você tem que dar Uma olhada Ali Esses fios Estão tudo jóia Dá para poder passar Porque cada carreta Que passa ali Meu amigo Como o caso Dessa carreta Acabou causando Prejuízo Tanto para a energiza Que teve Que colocar Colocar um outro poste E também Para os moradores Tanto no centro Quanto no bairro Palmeiras Que ficaram sem energia E agora Atenção Daqui a pouquinho Por volta das 8 9 horas da noite Tomara que hoje Não ocorra Dessa maneira Porque Nos últimos 3 4 dias Se repete Todas as noites A mesma situação Você está na sua casa Está assistindo Sua novela O seu jornal Ou fazendo qualquer outra atividade De repente Cala a energia Bom Aí 2, 3 segundos Minha esposa até brinca Ela conta 5 segundos Volta a energia Você está de novo Liga todos os aparelhos novamente Cai novamente Sua energia Daqui a pouquinho Você vai ter prejuízo Na sua geladeira No seu fogão No seu ar condicionado Qualquer aparelho Que esteja ligado A tomada Fora a sua iluminação Da mesma forma Portanto É algo que vem Chamando a atenção Nesses últimos dias E tem levado Muita revolta Por parte da população E a Camila Abordou este assunto E você acompanha agora As informações Relacionadas A sobrecarga Na rede elétrica Que vem atingindo Vários bairros Da cidade Não somente A cidade de Nova Mutum Mas também Outras cidades Aqui da região Confira Mais de 12 bairros Aqui no município De Nova Mutum Está sofrendo Com quedas De energias Frequentes O fato Já vem ocorrendo Aproximadamente Três dias As manifestações Têm sido constantes Em redes sociais Onde a população Apenas quer uma explicação Por parte da empresa Que administra O sistema De energia elétrico No estado As quedas As quedas mais frequentes De energia Vêm ocorrendo Nos seguintes bairros Cidade Nova Alto da Colina Jardim Imperial Beija Flor Arara Azul Jardim Ágata Flamboyant Pique 1 2 e 3 Edelmina Santa Terezinha Paraíso E entre outros Nós também Temos a informação Que outros municípios Também estão passando Pela mesma situação Nós procuramos Um técnico Aqui da Energiza No qual Nos informou Que a principal Causa dessas quedas É o excesso De energia Ao mesmo tempo Ou seja Devido a este Grande calor A população Motoense Tem comprado Mais aparelhos Eletrônicos No qual Isso faz Com que o gasto De energia Seja mais Aqui no município Lembrando também Que os consumidores Podem entrar em contato Com a Energiza Através de telefone 0800-6464-196 Para fazer suas reclamações Bem lembrado Deixa eu pegar aqui Porque hoje A gente recebeu também A informação De uma amiga Que estava nos acompanhando Ouvindo Ouvindo Mas acabaram retirando Aqui a imagem É o seguinte A pessoa acabou Fazendo esse contato E recebeu uma mensagem Olha Se chegarmos aí Os técnicos Chegarem na sua residência E for constatado Outra situação Você vai pagar 40 reais Que vai vir Na próxima No próximo talão De energia E sabendo disso Eu entrei em contato Com a Junilce Ela é a coordenadora Do PROCON Aqui do município De Norma Tu me atendeu Me mandou um áudio Da energia Há uma sobrecarga Você paga uma alta energia Para ter um serviço Sobrando em uma outra região Em Nova Ubiratã E morreram Segundo uma testemunha Segundo uma testemunha E que o Arnaldo Ele foi arrastado pelo Golf Ainda por vários metros Bom As circunstâncias Que teriam causado Esse acidente Ainda são investigadas Pela Polícia Civil Está aí as informações Sobre este acidente Queremos agradecer Imensamente A vossa audiência Ser feliz É encontrar Força no perdão Esperança Nas batalhas Segurança No palco Do medo Amor Nos desencontros E agradecer A Deus A cada minuto Pelo milagre Da vida Agradeço a você Pela oportunidade De mais um dia Estarmos juntos No Cidade Alerta Te encontro amanhã Às 5h50 Aqui na TV Cidade Um beijo no coração A gente se encontra 200 policiais federais E 80 PMs Participaram hoje De uma grande operação Contra o tráfico internacional De drogas No aeroporto de Viracopos Interior Paulista Uma estrutura paralela Atuava nos terminais De carga E de passageiros Para enviar cocaína Ao exterior A quadrilha Chegava a terceirizar O transporte da droga Para traficantes Da América Latina Dois suspeitos Reagiram à prisão E morreram Em confronto Com a polícia E morreram Com a polícia E morreram Com a polícia E morreram